Música Liga as lanterninhas do celular aí, vai E vamos se apaixonar com o Raquel Vem comigo, ó Música Liga as lanternas de Jesus Liga as lanternas de Jesus Liga o amor que não gostou de mim Não sente amor Liga as lanternas de Jesus Liga o amor que não gostou de mim Liga as lanternas de Jesus Liga o amor que não gostou de mim Não sente amor Liga o amor que não gostou de mim 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 Uma flor de amor Lançando o sol Sinta o seu perfume no ar No exótio amarecer Lançando o sol Vazio em vez Um atalho no meu espelho Aquele amor tão bonito Mas quero dizer Seu amor é perdido Quem sabe que é da borracha é aí Mas não vai ficar sem você Você Ajuda E aí Ajuda Para viver Para viver Para viver Ajuda Para manter seu velhão Ajuda Para não fazer mais tarde Do seu Canta, maravá! Ficou com saudade de você Aqui comigo Baixinho, baixinho, baixinho Vibra e salta É o povo cantando Lindo! Tchau, gente!